A Polícia Civil aqui de Paranaguá esclareceu o crime ocorrido na semana passada em que uma mulher de 18 anos e a filha dela, uma bebê de pouco mais de um ano, foram alvejadas no chamado Morro da Cocada. Um homem, inclusive, foi morto nessa ocasião. O Augusto César tem mais informações sobre esse caso pra gente. Tem novidade, inclusive, né, Augustinho? Conta pra gente. Boa noite aí pra você. Exatamente, Rafa. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Nós estamos, inclusive, aqui com o doutor Ivan da Silva, que vai trazer mais informações a respeito deste caso. Foi uma noite ali bastante movimentada no setor policial, ali no dia 29 de novembro, onde nós tivemos uma situação de um homicídio e duas tentativas, né? Uma moça de 18 anos que acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo e também uma criança de um ano. Doutor, assim que a situação aconteceu, as equipes da Polícia Civil, claro, já começaram aí os trabalhos de investigação para tentar solucionar esse caso, isso, e chegar também nesses dois suspeitos. Boa noite e seja bem-vindo ao Litoral Urgente. Boa noite e obrigado pela oportunidade. De fato, logo que a ocorrência aconteceu, a investigação já começou no atendimento do local. As equipes de plantão aqui da Polícia Civil se deslocaram, também as equipes da Polícia Científica, para essa primeira ocorrência, a qual constou como vítima fatal o Wagner Henrique e também outras duas pessoas que foram vitimadas na modalidade tentada, né? Uma jovem de 18 anos e a criança menina de um ano de idade. A partir dali, foram coletadas informações, só que posteriormente, naquela noite, tivemos uma segunda ocorrência, o que chamou bastante atenção. Uma nova ocorrência de duas, uma dupla tentativa de homicídio. E, naquele momento, aqueles dois indivíduos, as vítimas dessa segunda ocorrência, foram presos em flagrante, mas não pelo homicídio anterior. Naquele momento, não havia elementos de informação que permitisse vinculá-los à primeira ocorrência. Eles foram autuados em flagrante por porte de munição e por posse de entorpecente, de droga, que eles tinham naquele momento. Eles foram encaminhados, já que estavam feridos por disparos de arma de fogo, foram encaminhados para o Hospital Regional do Litoral e a Polícia Militar apresentou a ocorrência para o plantão da Polícia Civil e foram autuados por esses crimes que acabei de falar. Posteriormente, eles receberam liberdade provisória. O judiciário apreciou aquele flagrante e receberam liberdade provisória. Permaneceram hospitalizados, mas estavam em liberdade. Em paralelo, a equipe de investigação da primeira subdivisão policial começou um trabalho ininterrupto, que durou mais do que 24 horas. Esse trabalho começou na quarta-feira à noite e somente se encerrou na sexta-feira à tarde. Durante todo esse tempo, as equipes se revezavam buscando elementos de informação. Testemunhas, colaboradores anônimos, imagens de câmera, campanas, vigilância, elementos, busca de informações policiais nos sistemas da polícia, de forma a conseguir esclarecer o que estava acontecendo. E aí sim nós conseguimos, com propriedade, até o que tudo indica, até o momento na investigação, vincular aqueles dois indivíduos que foram vítimas na segunda tentativa de homicídio, que estavam hospitalizados, vinculá-los como autores do homicídio do Wagner Henrique e das tentativas contra a moça de 18 anos e a criança de um ano. Na sexta-feira à tarde, então, representamos, ou seja, fizemos o pedido ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva de ambos. Esse pedido, ele é natural, isso levou algum tempo para ser analisado pelo Poder Judiciário e as prisões foram decretadas na segunda-feira. Nesse momento, um dos indivíduos, ele já tinha recebido alta. Sabendo que já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, ele fugiu de Paranaguá. Há equipes, nesse exato instante, no seu encalço, levantando informações a respeito do seu paradeiro. O outro indivíduo continua hospitalizado no regional aqui em Paranaguá. Este, sim, ele foi preso, de acordo com a ordem de prisão. E fazer um agradecimento público agora ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Estoco, que nos auxiliou com a escolta desses presos. Nesse momento, há um efetivo da Polícia Militar no Hospital Regional, fazendo a escolta desse preso, até que ele receba alta e possa ser encaminhado à cadeia pública de Paranaguá. Muito bem. Então, nessa situação, Rafa, nós temos aí um indivíduo preso, após todo esse trabalho das equipes da Polícia Civil, com apoio também da Polícia Militar, fazendo ali a escolta no Hospital Regional do Litoral. E uma pessoa que ainda segue foragida, trabalho aí bastante intenso por parte das equipes da Polícia Civil, em busca, né, deste rapaz que segue aí foragida. A nossa equipe está preparando, Rafa, uma reportagem completa sobre este assunto e, claro, os detalhes vocês acompanham aí na programação da TVCI. Volto contigo aí no estúdio. Tá certo, Augusto. Obrigado pelas suas informações. Agradeço ao delegado Ivan também por sempre estar aí à nossa disposição, sempre esclarecendo, respondendo as nossas perguntas.